Neste vídeo, nós queremos provar que ângulos verticalmente opostos são iguais. Então, para isso, nós vamos considerar aqui duas retas, duas retas arbitrárias, duas retas que se interceptem. Consideramos esta reta e consideramos esta reta. Agora, vamos considerar aqui alguns pontos. Nesta aqui, vamos considerar o ponto A. Aqui, o ponto de intersecção, vamos chamar-lhe B. Depois, temos aqui um ponto C, ainda nesta reta. Depois, um ponto D nesta reta e um ponto E aqui nesta reta. Então, quando nós temos duas retas que se interceptam, elas formam aqui estes vários ângulos. Temos aqui quatro ângulos. E este aqui, nós dizemos que é verticalmente oposto a este. Ou seja, o ângulo EBC vai ser verticalmente oposto ao ângulo DBA. E nós queremos ver que estes dois ângulos são iguais. Às vezes, também se diz que são ângulos congruentes. É claro que este e este também são ângulos verticalmente opostos. E, portanto, à partida também vão ser iguais. Mas nós vamos pegar nestes dois e vamos mostrar que estes são iguais. Esse vai ser o objetivo deste vídeo. Vou escrever aqui o objetivo. Nós queremos provar que estes dois ângulos são iguais. Este aqui é o ângulo EBC. E queremos provar que vai ser igual ao ângulo DBA. D-B-A. Claro que se provarmos que estes dois ângulos são iguais, como eles são verticalmente opostos, e como estas duas retas não têm nada de especial, são duas retas que eu escolhi aqui ao acaso. Então, se nós provarmos que estes dois são iguais, fica provado que sempre que temos ângulos verticalmente opostos, eles são iguais. Então, o que é que nós temos aqui? Bem, nós podemos aqui olhar para estes dois ângulos e percebemos que são ângulos suplementares. Ou seja, a sua soma dá 180. Vamos escrever isto. Sabemos que este ângulo e este são suplementares. Ou seja, o ângulo EBC e o ângulo, reparem, o ângulo CBD são suplementares. Ou seja, a soma deles dá 180. Ou seja, a amplitude de EBC mais a amplitude de CBD vai dar 180 graus. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que este aqui vai ser igual a 180 menos este. Vamos escrever isto. Isto implica, logo, o EBC, a amplitude do EBC, vai ser 180 graus menos CBD, menos a amplitude de CBD. Portanto, isto aqui é algo que nós podemos concluir do facto destes dois aqui serem ângulos suplementares. Mas agora vamos pegar aqui em mais um par de ângulos suplementares. Reparem que este aqui também é suplementar deste. Vamos escrever isto. Ou seja, sabemos também que o ângulo DBA e o ângulo, reparem, o ângulo CBD, sabemos que estes também são suplementares. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, mais uma vez, estes dois, quando somados, vão dar 180. Ou seja, a amplitude do DBA somado com a amplitude do CBD é igual a 180 graus. E, mais uma vez, podemos concluir que este vai ser 180 menos este. Logo, o DBA, a amplitude do DBA, vai ser 180 graus menos CBD. Então, agora, o que é que nós temos aqui? Nós concluímos que este ângulo aqui era igual a 180 menos CBD. Ou seja, este vai ser igual a 180 menos CBD. Por outro lado, concluímos que este era igual a 180 menos CBD. Ou seja, se este aqui é igual a 180 menos CBD e este também é igual a 180 menos CBD, quer dizer que estes dois são iguais. E cá está. Podemos concluir, logo, este, a amplitude de EBC, vai ser igual à amplitude de DBA. Que era exatamente aquilo que nós andávamos à procura. Ou seja, concluímos que estes dois ângulos, verticalmente opostos, são iguais. Muitas vezes diz-se que são ângulos congruentes. Podemos assinalar isto aqui nesta figura, colocando aqui estes dois arcos. Como estes dois arcos têm a mesma cor, nós interpretamos isto como querendo dizer que estes dois ângulos são iguais. E agora acontece aqui algo muito curioso. Nós acabámos de provar que ângulos verticalmente opostos são iguais. Mas reparem que temos aqui mais um par de ângulos verticalmente opostos. E, portanto, temos de concluir que estes dois também são iguais. Ou seja, este vai ser igual a este. Às vezes nos livros até se põe aqui dois arcos e aqui dois arcos para significar que estes dois aqui são iguais. Nós aqui não precisamos tanto disso porque utilizamos muito estas cores. E, portanto, esta cor já indica que este vai ser igual a este e este aqui vai ser igual a este. Às vezes também nos livros aparece aqui um tracinho e aqui um tracinho. E outras vezes também, quando nós queremos também dizer que este é igual a este, colocamos aqui dois tracinhos e dois tracinhos. Aqui torna-se tudo muito mais fácil porque temos todas estas cores e, portanto, não precisamos deste tipo de notação. Então, resumidamente, sempre que nós temos duas retas que se interceptam, elas formam dois pares de ângulos verticalmente opostos. E nós acabámos de ver aqui, através deste argumento lógico, que os ângulos verticalmente opostos são iguais. Portanto, temos aqui um par de ângulos verticalmente opostos que são iguais e aqui temos outro par de ângulos verticalmente opostos. Como nós desenhámos aqui estas retas e estas retas são arbitrárias, ou seja, não são nenhum, não têm aqui ângulos específicos. São duas retas que nós desenhámos de certa forma ou acaso. E provámos que, para estas duas retas arbitrárias, estes ângulos verticalmente opostos são iguais. Portanto, ficou provado que ângulos verticalmente opostos são necessariamente iguais.